O que ele me disse foi que não queria ser detetive apenas pela caça ao crime. No entanto, o seu olhar, o seu frio olhar, era idêntico ao de um carnívoro, a encurralar a sua presa. Ah, 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 ah De negro à noite se vestiu E a lua carminho sobressaiu Agora vem e olha pra mim Este é quem na verdade sou Nasci contigo no fundo da mesmorra Escuta-lhe a tua vingança entre as gradas Sei que só sabes da crueldade Mas esqueces-te que há justiça O melhor é tentar-lhes destruí-la Antes que ela se apoderam a ti Pelos meus erros vou ter de pagar Assim como tu por isso vem comigo monstro Senhor